Obrigada, Andréia, e até a próxima semana. E o Informativo Notícias passa a apresentar fotos de belezas naturais do Vale do Taquari. A qualquer hora, a qualquer momento, um clique especial será feito na região e mostrado aqui para você. O responsável pelas fotos é o repórter Alício de Assunção. Confira o clique de outono. O clique de outono de hoje mostra a localidade de Alto Pau Queimado, interior de Progresso, onde as folhas dos plátanos emolduram o cenário e encantam a estação.